Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 26 de janeiro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo Escritório Virtual nos Estados Unidos e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal, do Loop Infinito, eu vou começar falando sobre o músico Neil Young, que está ameaçando tirar as músicas dele do Spotify, se o Spotify não reagia à desinformação publicada no podcast do Joe Rogan. O podcast do Joe Rogan, até comentei por aqui recentemente, foi alvo de uma carta ensinada por diversos médicos lá fora, querendo que o Spotify tome alguma atitude e sinalize pelo menos ele como fonte de desinformação, mas é até agora nada. Na verdade, desde que o Spotify comprou esse podcast por mais de 100 milhões de dólares, ele nunca se posicionou sobre a desinformação que o Joe Rogan publica, mas agora é diferente, né? Com pressão de músicos, aí pode ser que a coisa mude. E ainda sobre as coisas de streaming, só que falando de vídeo, pintou o primeiro teaser da versão, o stop-motion, que o Guilherme Odetoro está fazendo aí da história do Pinóquio. O teaser traz o grilo falante que tem a voz do ator Ian McGregor, comentando que vai contar a história lá de quando ele morou no coração do menino de madeira, é dar para ter uma ideia de como é com essa estética aí do filme. A previsão é que esse filme estreia na Netflix no finalzinho desse ano, até perto também, provavelmente, do Pinóquio da Disney, que é um outro filme do Pinóquio, que está sendo feito pelo diretor Robert Zemeckis, que fez a Lua de Volta para o Futuro. E caso você queira ver esse teaser, né, da versão aí do Guilherme Odetoro, tem link aqui na descrição. E ainda sobre streaming de vídeo, só que falando especificamente de Brasil, a HBO finalmente confirmou a data certa de estreia do Matrix Resurrections lá no HBO Max. Ele vai estrear por lá depois de amanhã, dia 28 de janeiro, uns 40 dias aí depois da estreia do cinema, mas sem custo adicional. Quem assina HBO Max consegue assistir ao filme lá a partir dessa sexta-feira. Bom, e continuando com as notícias do Brasil, a Anatel homologou por aqui um projetor da Xiaomi. Aí, batendo as informações da homologação com o catálogo de produtos da Xiaomi, os nossos amigos do Tecnoblog concluíram que, bem provavelmente, esse é o Mi Smart Projector 2, que pode ter imagens lá com até 120 polegadas e tem já a Android TV embutida. Agora, espera pra ver, né? Se a Xiaomi ODL também confirma aqui o preço ou data de lançamento no Brasil. Já uma outra coisa que virou notícia aqui no país é que a gente seguiu a tendência aí de fora, né? E que teve o JavaScript como linguagem de programação mais popular, que mais cresceu, na verdade, no ano passado. O GitHub publicou um relatório falando que aqui no Brasil, no ano passado, as programações que mais cresceram foram JavaScript, SACSS, Blade, HCL e Elixir e lá fora foi o seguinte. O JavaScript ficou também na primeira posição, seguido pelo Python, pelo Java e depois TypeScript e C Sharp. E por fim, daqui das notícias do Brasil, a Creditas conseguiu um aporte de 260 milhões de dólares, colocando ela avaliada em coisa de 5 bilhões, o que veio depois, aí de dezembro, ter conseguido também um aporte de 255 milhões. Isso serviu pra mostrar que tá bem certo no relatório que pintou recentemente da Associação de Investimentos Privados da América Latina, que mostrou que no ano passado a gente recebeu um recorde de investimentos, né? A gente, a América Latina, recebeu 15 bilhões de dólares de investimento, passando o recorde de 2019, triplicando, na verdade, esse recorde. A matéria do Financial Times sobre isso cita a mexicana Kavak e o Nubank também, né? Como exemplo de negócios aí que puxaram a fila dos 650 investimentos aí, que receberam bastante dinheiro, né? De capital estrangeira e de investimento de risco. E caso você queira ver essa matéria completa, tem link aqui na descrição. Bom, e agora eu vou falar sobre o Twitter, que suspendeu uma conta de uma espécie de um bote que era bem azedo, né? Que não tá gostando do pessoal se divertindo aí com o site Wordle e estragava a brincadeira pra todo mundo. Esse site é uma espécie de um jogo de forca virtual, né? Então ele escolhe uma palavra em inglês com 5 letras e dá 6 tentativas pra pessoa acertar. E a galera tem curtido isso, né? O pessoal tenta acertar, consegue e publica o resultado no Twitter. Então quando o pessoal publicava um tweet com resultado, esse bote respondia falando que ninguém quer saber, da pessoa escapando da realidade, mostrando lá, né? Como é que ela é boa, com linguagem e tudo mais. E estragava também qualquer desafio do dia seguinte que aparece na programação lá do site. Aí em reação a isso, o Twitter banindo essa conta e ainda justificou, né? Que as regras proíbem que o bote seja programado lá pra mandar spam ou perturbar todo mundo. Bom, e ainda sobre redes sociais, vazaram diversas novidades aí que o TikTok vem preparando. O jornalista Matt Navarra mostrou que logo logo vão pintar por lá na plataforma esquema de avatares, né? Que lembra um pouquinho aqueles memojos da Apple, só que são um pouquinho mais realistas, menos caricatos e tudo mais. E mostrou outras coisas aí também. Ele mostrou uma espécie de lista de bloqueio de palavras com que você consegue cadastrar por lá e não ver vídeos, né? Que trazem lá na descrição essas keywords. E mostrou também que vai pintar tipo um clubhouse, né? Conversas lá de bate-papo ao vivo. Por fim, ele mostrou um recurso também que vai deixar o usuário ver uma lista com quem visitou lá o perfil dele nos últimos 30 dias. Mas claro, né? Que só no caso é da pessoa que se ela quiser também, que o pessoal fique sabendo quando ela visitou um perfil também. E por fim, sobre aplicativos de comunicação, o WhatsApp lançou oficialmente pra todo mundo agora, né? Colocou nas notas do update que agora é possível você começar a gravar um áudio, pausar a gravação no meio e depois voltar, né? Pra mandar e incomodar a pessoa com áudio só. Aí especificamente falando do caso do iOS. Ele chegou com compatibilidade, né? O update também aí com aquela função do modo foco. Que agora você consegue deixar o WhatsApp e passar as notificações lá quando a pessoa estiver com não perturba e ligado. E chegou também o suporte aí a mostrar o avatar da pessoa na notificação e não só lá o ícone do WhatsApp. Bom, a seguir eu vou falar sobre as NFTs que parecem que estão chegando aí também no YouTube. Mas antes disso, eu quero tirar um minuto aqui do episódio pra agradecer o Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio aqui mais uma vez do loop matinal. Com o serviço do Escritório Virtual nos Estados Unidos, você conta o endereço físico e fiscal em Miami. Pra começar a divulgar as suas metálias de comunicação, receber comunicação e encomenda também, né? Até direcionar pro Brasil e também conta com número de telefone, com atendimento trilingue, em espanhol, português e inglês, né? Também transferência chamada via URA. Assinando o Escritório Virtual nos Estados Unidos, você consegue abrir inclusive contas em banco lá nos Estados Unidos, né? Isso, claro, tudo legalizado, sem problema nenhum. E aí também, dependendo do plano que você contratar, você vai poder ter acesso a uma sala de reunião física pra receber clientes em Miami e fazer reuniões presenciais lá pertinho do aeroporto internacional da cidade. Eles têm planos que vão do básico ao avançado também, pra caber em todo tipo de bolso, atender também a todo tipo de necessidade. E pra ver no detalhe os planos e valores que eles oferecem, é só você acessar o endereço escritóriovirtualnozua.com.br. Lá, se você tiver alguma dúvida, você consegue tirar por um formulário de contato, por e-mail também, ou então até pelo WhatsApp. Então acessa lá, escritóriovirtualnozua.com.br e dá o primeiro passo pra expansão internacional da sua empresa. Muito obrigado, Escritório Virtual nos Estados Unidos, pelo patrocínio contínuo aqui do Lope Matinal. Bom, vamos lá, né? A Susan Woldisky, que é a CEO do YouTube, publicou uma carta com que o pessoal quer cartório de conteúdo, né? Pode esperar da plataforma aí ao longo desse ano e sinalizou que pode pintar lá um espaço pra compra e venda de NFTs. Ela falou que eles estão vendo a possibilidade direto lá dentro do YouTube. Um criador, por exemplo, vender lá o vídeo dele como ativo digital, né? Com sistema aí de NFTs, blockchain e tudo mais. Isso é só uma das opções que eles estão vendo, é pra conseguir, pra pelo menos tentar, né? Aumentar aí um pouquinho o rendimento do pessoal no YouTube. Ela falou também que no ano passado, em comparação com 2020, aumentou em 40% a quantidade de canais que faturaram aí mais de 10 mil dólares, né? Ao longo do ano, ainda aproveitou pra falar sobre a polêmica toda aí de esconder os dislikes do YouTube. Ela voltou a defender essa mudança no site, falando que esse foi mais um jeito que eles acharam aí de reduzir aquela parte que era mais tóxica, né? Da relação lá dos criadores com o público. E caso você queira ver essa carta completa, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Bloomberg falou que a NVIDIA desistiu de uma vez por todas de comprar a ARMY. Quem sempre acompanha aqui o podcast sabe que lá pra metade de 2020, a NVIDIA falou que queria comprar a ARMY por 40 bilhões de dólares. Mas claro, né? Que pendente é a aprovação regulatória em várias partes do mundo. Aí nem demorou muito, né? Mas começaram a pintar os empecilhos pra essa compra, com alguns órgãos regulatórios falando que se assim reduzir, na verdade isso é uma ameaça pra concorrência e tudo mais, aí foi na mão da NVIDIA, né? Que ficou lição de casa aí de comprovar que isso não ia ser o caso. Aí agora a Bloomberg falou que internamente a NVIDIA até já avisou a ARMY que desistiu de fazer esse negócio, que não espera que ele possa ser concluído. Então é bem provável, né? Que eles anunciem oficialmente nos próximos dias aí pro mercado todo que desistiram de comprar a ARMY. Bom, e ainda de bastidores do mercado. Só que falando da Apple, ela tá começando a trabalhar com o Mercado Livre pra cortá-la a quantidade de produtos falsificados vendidos no site. O Mercado Livre mandou uma comunicação pros vendedores falando que se eles acharem algum produto falsificado da Apple à venda, eles vão cancelar todos os produtos aí da Apple, que é vendido por aquele vendedor, ainda proibir a pessoa de voltar anunciar produtos da Apple aí no futuro. Eles falaram que a partir de 22 de fevereiro, que eu vou começar a valer essas regras, né? Mais estritas aí de combate à pirataria. E caso você queira saber mais sobre tudo isso, tem link aqui na descrição. E seguindo com as notícias sobre a Apple, ela tá expandindo aqui no Brasil o suporte a Apple Pay. Agora foi o cartão da Unicred Visa que ficou disponível aí com compatibilidade com a Apple Pay, que é a primeira vez, né? Que a instituição financeira cooperativa ganhou suporte e a ferramenta. E por último, sobre a Apple e fechando aqui o episódio de hoje, ela anunciou um concurso que ela tá fazendo de macrofotografia, né? Pra quem tem o iPhone 13 Pro e Pro Max. Então o pessoal tem agora até o dia 16 de fevereiro pra publicar fotos aí com o modo macro dos dois iPhones, né? 13 Pro e Pro Max também com as hashtags Shot on iPhone e iPhone Macro Challenge. Eles vão escolher, né? Em 12 de abril, os vencedores é pra dar um prêmio em dinheiro em troca do direito de usar essas fotos em material publicitário. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Agora, se você tem uma empresa ou um serviço ou um podcast bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado ao Escritório Virtual nos Estados Unidos pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Obrigado a quem apoia diretamente o podcast aqui no apoia.se barra loopmatinal e picpay.me barra loopmatinal. E eu volto amanhã de manhã. Falou! Falou!